Sr. Boulos, o senhor afirma que existiria um suposto conluio entre juiz e Ministério Público. Me surpreende, inclusive, que o deputado Dallagnol insista no questionamento do conluio que ocorreu entre Ministério Público e Judiciário, depois da operação Spoofing, deputado Sola. Depois do que a Vasa Jato mostrou até horário de coletiva de imprensa. Eles combinavam juntos. Era tudo. O momento da sentença, quem ia ouvir, o promotor dava conselho para o juiz, o juiz dava conselho para o promotor. Pelo amor de Deus, se isso não é conluio, chamemos os linguistas e vamos redefinir o dicionário brasileiro. O deputado Dallagnol está acostumado com o procedimento que ele fazia em Curitiba, que ele era xerife. Ele mandava, desmandava, apresentava PowerPoint, falava o que queria, depois desfalava. Aqui não. Aqui não, deputado Dallagnol. Aqui vai ter que seguir regra. Aqui tem que seguir regimento. Não fala a hora que quiser, do jeito que quiser. Eu fico me perguntando por que tanto medo do Tacla Duran? Qual é o problema de ouvi-lo? Você pode ter as acusações que tiver, outros podem ter. Um achar que ele é bandido, outro achar que ele é não sei o quê. Qual é o problema de ouvido? Trazê-lo aqui para que ele pudesse falar. É um medo. É a necessidade de fazer uma blindagem.